Eu costumo dizer que existe dois tipos de pessoas. As pessoas que são politizadas, que conhecem um pouco da política, que vêm na TV, que procuram saber quem é o candidato, que procuram realmente ver em quem ele vai votar. E existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa nem nada, que infelizmente troca o voto por um copo de cerveja, que infelizmente troca o voto por uma boca diurna ou troca o voto por algum benefício próprio. E justamente eu componho um partido por ideologia. E esse partido a gente busca sempre procurar trabalho para a comunidade. Então a gente faz para um todo, não por uma pessoa. Hoje a gente vai abordar um tema que é um pouco delicado, e que com certeza aqui a grande maioria já ouviu falar, que política e religião não se discute. Não é isso? Mas eu discordo. E tenho certeza que todos vocês que estão aqui discordam também. Pois é muito importante a gente debater a política e é muito importante a gente debater a religião. Pois hoje, principalmente, a gente precisa levantar uma única bandeira, que é a bandeira do respeito. Por que a bandeira do respeito? Pois eu tenho minha religião, tenho certeza que vocês têm a de vocês, então o meu limite inicia quando o seu termina e o seu inicia quando o meu termina. Então hoje aqui a gente está justamente para debater essa bandeira, que é a bandeira do respeito. Pois todos aqui estão afim de um único propósito, que é a melhoria do nosso país. Gostaria agora de passar a palavra para a nossa deputada federal, Thais Sagama. Federal? Oh, desculpa, estadual. É onde vocês estão? Ainda não. Vai falando patrainha. Ainda não. Vai falando patrainha. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Agradeço por estarem aqui e que esse seja o primeiro de muitos fóruns que estão por vir. Muito obrigado.